Depois de quase 11 anos do último filme, e mais ou menos 8 anos depois que fizeram o primeiro anúncio sobre esse projeto, vai ter um novo filme dos Hagrid's. Oi, meu nome é Marcos Diniz, cuis é no final, e os vídeos de notícias agora, ao invés de eu fazer um grande compilado com todas as notícias, eu vou começar a fazê-los isolados, por mais que às vezes fiquem vídeos muito curtinhos. Então, eu acredito que desse jeito fica um pouco mais confortável pra eu conseguir gravar, e também pra ir soltando os vídeos aos poucos, sem ser aquela correria, e uns vídeos gigantescos de 40, 50 minutos. E essa notícia de hoje, ela foi confirmada pelos estúdios. Esse filme foi anunciado, mas já tem ali um diretor que vai trabalhar, aí eu fico meio preocupado, que é o diretor que trabalhou nos filmes da Jennifer Lopes, que saíram recentemente. Os filmes são super bem dirigidos no sentido estético e tudo mais, mas até aí a gente, né, qualidade, não dá pra falar muito. E o roteirista vai ser um dos roteiristas do Saturday Night Live, o programa de comédia americano. E pra quem não conhece os Hogwarts, né, foi uma série muito famosa na televisão, principalmente aqui no Brasil. Ela passou do início dos anos 90 até 2003 na televisão, e ele gerou alguns filmes, né. O filme mais famoso dele é o de 1998, que inclusive tem uma trilha sonora, assim, muito boa, e uma pessoa que esteve envolvida, obviamente, é por isso que essa notícia chegou a mim, que eu vou dar ela aqui, era o David Bowie, que tava trabalhando ali na trilha sonora, e ele fez uma música exclusiva pra esse filme, que é o Safe in This Sky Life, que posteriormente, com o sucesso dessa música, ela acabou sendo lançada num CD single, do single Everyone Says Hi, porque, não sei se vocês lembram, né, hoje em dia os CDs saem com uma ou duas músicas no máximo, direto no Spotify, mas antigamente eram, saiam impressos, né, e às vezes os singles tinham o lado A, o principal, e mais duas ou até três músicas, dependendo. E esse aqui foi a música, uma das primeiras músicas, na verdade, que ele acabou começando a trabalhar, do álbum Heathen, que, assim, é um dos melhores álbuns que ele já fez na vida dele, nos tempos modernos do David Bowie, né, que aí tivemos, assim, uma baixa de álbuns, né, porque ele tinha o costume de lançar álbuns todo ano, ali no começo da carreira, depois foi espaçando ali um álbum a cada dois anos, e até que chegou ali nos anos 80 e 90, mais dos anos 90, né, que ele passa a ter uns álbuns muito mais sóbrios nas temáticas, sóbrios, né, muito comparando com o tipo de temática dos outros álbuns mais antigos dele, mas ele fazia, tinham músicas muito mais profundas, e não, era um rock também, mas era um rock um pouco mais melancólico do que ele costumava fazer, e Heathen é um dos álbuns que eu mais gosto ali, junto com Black Tie, White Noise, da era moderna do David Bowie, e me deu um quintinho, assim, no coração ver essa notícia de que vai sair esse filme, mas, infelizmente, não teremos David Bowie na trilha sonora, pelo menos com coisas novas, porém, pode ser que tenha, se for chamado, porque a Iman, todo dia, é a esposa do falecido, né, todo dia ela tira uma demo de algum lugar, né, e lança do David Bowie, então, às vezes, vai saber se não tem alguma coisa, né. Eu gostaria muito que ele fizesse uma homenagem pro Bowie, porque ele era um apaixonado pelos Hogwarts, não sei, o David Bowie, acho que ele era muito aficionado por coisas infantis, né, desde ali do começo, do começo não, do final dos anos 70, 80, participando em muitas produções do Jim Henson, por exemplo, tá, tem muitos filmes esquisitos, de terror, suspense, ficção científica, mas ele tinha um carinho especial por filmes infantis, e os Hogwarts eram um dos queridinhos dele, e aí fica a dica, vão lá ouvir essa música, ela é muito boa, assista esse filme, ele é muito bom, a sinopse dele, eu não sei se necessária, mas, assim, né, pra quem nunca viu, os Hogwarts é, conta a história das crianças de uma determinada família, e tem de bebês até crianças ali, os 4 anos de idade, 5 anos de idade, acho que a Angélica tem, que é a criança mais velha, que, inclusive, é a que vive viralizando com a boneca, e a Cíntia, a, sei lá, é uma Barbie detonada, aquilo, é a Barbie esquisita, a boneca toda detonada, coitada, e aí, né, a história vai acompanhar essas crianças no dia a dia delas, só que todas elas falam, só que só eles se entendem. Aí, né, mais um filme do revival dos filmes e produções dos anos 90 e 2000 voltando, mas essa aqui eu acho que vai ser uma coisa boa. E aí, né, não sei se vocês viram, não tive vídeos nas últimas duas semanas praticamente no canal, até tentei postar, porque, infelizmente, em um dos vídeos de recomendação de filme, recomendei um filme da Sofia Coppola, de 1998, que tem uma temática um pouco ok até, né, pra gente que consome filme e tudo mais, o filme não tem meio que nada de mais, porém, né, eu não me atentei nas palavras que falava, o nome do filme ia ali na temática, e aí o filme, o vídeo foi banido, tudo que eu postei depois disso o YouTube bloqueou, eu não consegui postar mais nada, eu voltei a tentar postar os shorts, algumas coisas assim pra tentar puxar mais o canal, né, dei uma repaginada aqui pra vocês verem, aproveitei pra fazer uma reformulação e até mesmo aqui na formatação dos vídeos que eu vou fazer. Então, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem, pra, né, a plataforma entender que, né, a temática não é bem a que ele achou que eu tava falando, porém, a gente tratando de algoritmos, não dá pra levar muito em consideração o que pode ser feito ou não. Mas é isso, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, até mais, tchau, tchau!